No canal aberto desta quarta-feira, vamos falar sobre os problemas de saúde mais frequentes entre os bebês. No quadro Direito do Trabalho, o assunto será o cadastramento de empregados e empregadores domésticos no E-Social. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.